Rio de Janeiro, senta-se! O que eu aprendi foi não cair nessas conversas Eu tento manter minha mente sempre aberta Bate em pardalizou e eu tô sempre aberto Tu já ouviu que camarão que torna? Onde é mesmo? Na hora tá dividida não pode me tirar a perna Eu tô aqui, e não é só de passagem Então como é que é? Atividade na live, sabe onde é que eu tô? Atividade na live, nem me viu quando passei Atividade na live, pra tu ser que nem eu sou Atividade na live, então Atividade, atividade, atividade Pra nego não dançar Atividade, pra não deixar de dançar Atividade, pra ser ruim de me pegar Eu tô na atividade 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 na live, nem me vê que nas escadas Olho no gato, outro no padre, pra não perder nada Cada jogada tem um querendo se dar bem Mas vento que venta aí, venta aqui também Malandragem, não passa a perna em ninguém Bilandragem, é ficar de pai e vem Ô simpático, para de forma caô Vamos ficar com vagabundo, nego toca o terror Sistema que transforma de mono a estéreo Se for no microfone, então fala sério Sua câmera de segurança tentou e nem me viu Mas quando tu passou aqui, já imprimeu Atividade, tá ligado que eu sou? Atividade, respeite quem chegou Então se liga doutor, que eu sou jogador Eu já pertei o start, o jogo já começou Sabe onde é que eu tô? Atividade na live, nem me viu quando posso Atividade na live, pra dizer que nem eu sou Atividade na live, então Atividade, atividade Atividade, atividade 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 Atividade